Hora de falar do esporte novamente, as últimas do mercado rubro-negro de transferências pensando no fortalecimento de seu elenco. Tem especulações falando da lateral direita, dois atletas que podem ser negociados, estarem em negociações com a equipe do esporte. Vamos falar também sobre a situação de Mikael, que pode estar deixando o clube a qualquer momento. E além, claro, da situação do volante Anderson Leite, da Chapecoense, que está tendo seu nome vinculado no Esporte Clube do Recife, a pedido do novo treinador. Se inscreve no canal, ativa o sino das notificações, dá o like nos nossos vídeos. Importante a sua participação através dos comentários. Vem com a gente para saber mais novidades a respeito do mercado no esporte. Porque, pelas informações dos colegas da imprensa local, nesta tarde, o volante Anderson Leite, de 27 anos, teve seu nome vinculado ao esporte. Ele pode estar fechando com a equipe do Leão. O atleta, inclusive, é uma indicação do técnico Humberto Luzer no mercado de transferências. Anderson Leite tem contrato com a Chapecoense até o final de 2022 com a equipe da Chape. No entanto, são jogos importantes que foram feitos na temporada passada. E o clube catarinense possui uma pendência, inclusive, com o jogador, segundo as notícias do querido Tarsis Michel. O empresário do atleta afirmou que não se declara neste momento e os dirigentes da Chapecoense tratam como novidade esse suposto negócio entre as partes. Anderson Leite é um segundo volante, destro, tem 1,83m e que já vestiu as camisas de Londrina, Atlético Goianiense, o Saprissa da Costa Rica e a Chapecoense, onde atua desde o ano passado. Foi uma das peças, inclusive, do técnico Humberto Luzer nessa conquista da Série B do Campeonato Brasileiro e do acesso à Série A. E a gente vai estar monitorando essa situação do volante de 27 anos, que seria um reforço importante, já que o esporte sofre neste setor. As notícias dão conta de que um clube europeu e o Red Bull Bragantino estão interessados na contratação do atacante Mikael, que pertence ao esporte até dezembro de 2023. Neste ano, Mikael vive um dos seus melhores momentos na carreira, embora o rubro negro não venha atraindo a atenção do torcedor, não tenha jogado tão bem, não tenha adquirido bons resultados, mas destacar que o atleta vem sendo uma das principais peças da equipe leonina neste começo de temporada. No mês de janeiro, um clube alemão da Bundesliga 2, a segunda divisão alemã, consultou o staff do atleta. No entanto, as tratativas acabaram não avançando. Neste instante, o futuro do atacante pode ser decidido a qualquer momento. A multa recisória de Mikael gira em torno dos 10 milhões de euros, pouco mais de 67 milhões de reais em cotações atuais, segundo algumas plataformas que gerenciam valores a respeito de jovens jogadores. Em sua carreira, já foi emprestado ao América de Pernambuco e também à equipe do Confiança, onde foi muito bem no início da temporada anterior e durante o percurso dos Jogos do Dragão Sergipano. Neste ano, são 12 jogos e 5 gols com a camisa leonina, sendo o artilheiro do time nesta temporada. E o esporte monitora a situação de dois laterais direitos, Daniel Borges, de 28 anos, e Jefferson, de 24 anos. Daniel Borges atualmente defende a equipe do Mirassol na disputa do Campeonato Paulista. E em seis jogos até o momento, Daniel marcou um gol. Em sua carreira, acumula passagens por Botafogo de São Paulo, Vitória, Ponte Preta, Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, Oeste, CRB e América Mineiro, onde conquistou o acesso à Série A na temporada passada e teve sua passagem mais emblemática na carreira. Além de atuar na lateral direita, Daniel Borges atua como meia, evidenciando as suas características mais ofensivas. Ele que também ainda faz a ponta direita. É um jogador que possui contrato vigente com os paulistas até julho do ano que vem, a ver como o Leão deve proceder em uma possível negociação, se em definitivo ou por empréstimo com esse jogador. A outra opção é Jefferson, que neste momento defende o Ituano na disputa também do Campeonato Paulista. Pela equipe de Itu, são cinco jogos até o momento no estadual. Jefferson tem uma carreira quase toda construída na Ponte Preta, onde ficou da base até 2018 e com um retorno no início da temporada passada. Por empréstimo, ele ainda vestiu a camisa de Botafogo de São Paulo, Vila Nova e Vitória da Bahia. Jefferson, por sua vez, traz características mais defensivas, podendo atuar na lateral esquerda, tendo aí essa função um pouco mais voltada para a primeira linha. Vínculo do lateral com a Macaca se estende até o final desse ano. Tanto Daniel Borges quanto Jefferson são agenciados pela Elenco Esportes do mesmo proprietário, o empresário Fernando Garcia. E aí, eu quero a opinião do torcedor, o que vocês acham a respeito dessas possíveis contratações para a lateral direita, essa possível vinda de Anderson Leite ao esporte e essa saída de Micael. Comenta, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, dá o like nos nossos vídeos e não deixa de se inscrever no nosso canal. Música